Cicleta Night Racer Agora com mais dois novos Yussef já tava no outro Porra cara Torci o pé A gente segue o vídeo Esse é o terceiro passeio de pedal no centro número 3 É esse ai mesmo O 2 ainda não saiu Teve o passeio de pedal no centro E já teve o segundo passeio de pedal no centro número 2 E esse é o 3 Esse é o 3 que vem depois de 2 Hoje com esse sol te garanto que o centro vai estar socado Eu também Mas mesmo sendo o terceiro vídeo O ar do Yussef continuam 16 E o do Michel Ele regrediu Ele tinha um aerobotão quadrado Um aerobotão marítimo Hahahaha Um aerobotão marítimo Hahahaha É nozinho de novo Pedala o filha da puta Olha o filha da puta E o chef É esse filha da puta Foi o chef Parece que é o melo São uns barbeiros do caralho A amiga me pulou do outro lado do Mike Ai olha as suas cambradas de pau no cu A mãe, aquela vagabula Olha o cheio puro Olha o caralho A gente tem um aerobotão Que gar delight Agora vem tirar a vantagem Isso aí, que bagulho é um, meu louco. Agora tá todo mundo perdido, tá um pra cada lado. Lá tem uns dois, aqui tem nós dois. Vai no filho da puta, sumir. Lá tem mais dois pau no cu. Lá tem mais dois pau no cu. Lá não conheço os filhos das putas, já vamos dar um pau já. Se quiser dar um pau, já vamos dar um pau. É isso aí, é mais que tá. É nosso que tá, é isso aí. Bando de pau no cu aí, ó. Oito pau no cu, mais pau no cu com o outro. Que 17, porque eu não sou, né? Claro. Aí o Sef, mais mongolão. Ali o Pedinho mais bonito. Ai, que gatão. O Mike mais retardado de todos. O Christopher, sem comentário. O Henrique com a sua verdinha Kawasaki. Do mal. Tá ali o Alema ali, ó. Dá um oi pra câmera. E lá o amigo dos Guiga, não sei como é o nome dele. Beleza, cara? Ó o Mandinho correndo, corre lá! Corre! Vambora? Vambora. Vambora então, vambora. Partiu pro centro. Para, para, vamos. Guilherme. Faça alguma coisa então, é um aço. Dá-lhe uma roda e caia aí, você vê. Tá com antes de mais um, hein? Dá-lhe, dá-lhe uma roda e caia. Tá com antes de mais um, hein? Dá-lhe de novo, dá-lhe de novo. Dá-lhe de novo. Dá-lhe de novo. Olha lá o caminhonetão do louco. Ô Henrique, vamos ou não? Vamos. É o meu primo, cara. É? É, aquela caminhonete que eu te mostro. O que é que eu bati? Quem é que eu bati? Na roda do Raio. Na tua? Bata, eu vou lendo pra trás. Olha o comboio aí, que nós estamos indo hoje. Onde é que tu? E aí, Mike? Dá-lhe, dá-lhe. Oi Henrique. Bom, vamos lá. Aham. Aham. Ai, tu não é muito bem, esse escuro. A gente tá vendo a mandinha lá andando, ela anda melhor que qualquer um daqui. Ah, tão andando melhor do que nós até. Depois dessa eu vou até me embora. Ararararã, não conseguiu. Ah, subi com o pé assim, eu também subo. Vamos ver se tu vai cair hoje. Olha o cachorro mangue. Olha o carro infeliz. Alguém caiu? Não. O que aconteceu? A gente tá ouvindo. O que aconteceu? Bá teu pai, te fudence. Não, sabe que eu tô aqui. Aí, chegou o resto, vambora. Eu acabei de ver tu fazendo uma ultrapassagem perigosa. Eu? Tá louco? Ah, Michel, muito louco. Aí, Michel, guampo. Daliêêêê. Ah, Michel. Tá filmando? Não. E aí, grisada. Vamos dar uma banda no calçadão, então. Põe a ticrada aí. Gramada de louco. Vamo achar o SF lá. Aí, SF. Aí, YouTube. Beleza? Aí, YouTube. Aí, aí, ó. Estefler. Vamos passar pelo Estefler. Vamos filmar bem na cara dele. E aí, sim. Agora, vamos passar pelo Alemão. Vamos pôr no cu. Tem que tá trabalhando mesmo. Ele ganha mais, aquele viado. Ei, Chef. Um dia que tu tava no Vila chegando no calçadão. O Moara tava chegando no calçadão do Mauro. Jorge, tem que largar pro colégio. Lá, trinta magrão subindo aí. E aí, mano. Chegou. É na reta mesmo, bicho. Tá, chegou as marrecas aqui. Vamo, meu. A gente ia filmar o bagulho. É, meu. Vamo, bora, cara. Essas bichas que vem a pé aí, ainda querem escolher. Vamo. 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 Na rua É o comboio Tem que ir jus com burro. Dorsa merda, Desce no morro e os policia de bolso Um bico na BR, pois da Blitz nós não passa O doca tá em cima, ligo só que não dá nada Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, Tima quando vira quina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, Tima quando vira quina Carro de malandro, Tima quando vira quina